Vamos estudar sobre análise de dados, variância, Bunsan. Vamos estudar duas definições. A primeira é o desvio, Rensa. Definimos como x barra a média de n elementos da variável x, de x1, x2 até xn. Nesse momento, os valores de x1 menos x barra, x2 menos x barra, xn menos x barra, são cada um desvio a partir da média de x1, x2 até xn. Ao verificar a média de desvio, pelo resultado do cálculo à direita, a média de desvio de quaisquer dados será zero. Assim, pensemos sobre a variância da seguinte definição para representar o grau de dispersão dos dados. A segunda é a definição de variância, Bunsan. A variância é a média do quadrado do desvio e é representado por s². A unidade da variância é o quadrado da unidade dos dados. Então, por exemplo, se a unidade dos dados é centímetro, a unidade da variância será centímetro ao quadrado. E a variância representa o grau de dispersão dos dados. E quanto mais os valores dos dados se afastem da média, maior será o valor da variância. Ou seja, quanto maior a variância, mais longe estão os valores dos dados a partir da média. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. De acordo com o exercício, a média dos dados x sobre a força de apreensão é 25 kg. Assim, o quadrado de x menos x barra, ou seja, o quadrado de x menos 25, será como apresentado na segunda linha da tabela. A variância é a média do quadrado de x menos 25. Então, a variância é seu quadrado. Será a soma da média do quadrado de um décimo vezes x menos 25. Será 4,8. Por último, tome cuidado com a unidade da variância, que será kg ao quadrado. Assim, a variância é 4,8 kg ao quadrado. Acertaram a resposta? Por último, vamos recapitular esta aula. Vamos estudar duas definições. A primeira é o desvio, Rensa. Definimos como x a média de n elementos da variável x, de x1, x2 até xn. Nesse momento, o valor de x1 menos x barra, x2 menos x barra, xn menos x barra, é o desvio a partir da média de x1, x2 até xn. A segunda é a definição de variância, Bunsang. A variância é a média do quadrado do desvio e é representada por s². E a variância representa o grau de dispersão dos dados. E quanto mais os valores dos dados se afastarem da média, maior será o valor da variância. Finalizamos, então, as duas definições. Terminamos aqui o estudo de hoje. A variância é a média do quadrado do desvio e é representada por s².